O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam muito bem-vindos a essa edição do Cine Federal. Hoje a gente vai falar de um gênero que tem adeptos fervorosos no mundo do cinema. Estou falando do filme de terror. A trajetória do gênero se mistura com a própria história do cinema. Monstros, vampiros, demônios e outras entidades das sombras sempre estiveram em contato com incautos personagens que caíram em suas garras. Impossível também esquecer uma outra subdivisão nesse tema, que é um tipo de filme mais ligado a um público jovem. Esse estilo de produção foi imortalizado nos anos 80, com títulos como A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Halloween e tantos outros. Usando esse universo como inspiração, mas também misturando elementos da cultura afro-brasileira, o estúdio Marluco Visão criou o filme O Diabo Mora Aqui, uma produção bastante interessante na nossa produção cinematográfica brasileira contemporânea. Eu bati um papo com esses caras, que vão contar a trajetória e detalhes sobre o filme, que já esteve em festivais nacionais e internacionais. Dá só uma olhada. A ideia foi o filme, eu demorei 10 anos entre a primeira ideia e filmar, porque era muito isso, a pesquisa, o trabalho que eu gosto de fazer, eu trabalhei muito fora, e aí era... Uma coisa que sinto falta no cinema brasileiro é que a gente tem uma linguagem muito própria em tudo, na linguagem do cinema mesmo. E o que eu queria trazer era fazer um filme internacional, um filme quase gringo, de forma, mas trazer um conteúdo que é nosso, que era um diferencial. E grande parte das coisas que eu gosto de fazer é ressignificar, por usar uma palavra difícil, a nossa mitologia, que é pra mostrar pra galera que é legal, porque a gente acha que o saci-pererê é chato, porque a gente tem o saci-pererê dos ídios de topar amarelo na cabeça. Mas a história do saci mesmo é super da hora, pesada, hardcore, corupira, as lendas, tipo a... E aí, nesse filme, é um filme que a gente começa a utilizar, a gente criou um universo próprio sobre as lendas urbanas. Então, nesse, a gente fala do negrão do pastoreio, do bebê diabo da BC, começa a falar da história brasileira, que não dá pra eles associar, então, escravo, fazenda, um senhor de escravo, religião afro-brasileira. E aí, isso tudo na linguagem de terror clássica. Aí, quando eu percebi que o filme estava tomando esse caminho, foi o momento que eu percebi que eu precisava de ajuda de pessoas que entendiam muito mais disso do que eu. Porque eu sou um entusiasta, mas não sou um estudioso do gênero. E foi aí que eu lembrei deles, que a gente passou pela faculdade junto, tinha visto um curta que eles fizeram recentemente, e aí eu falei, cara, eu preciso dessa bagagem, eu preciso de bagagem, tipo, referências de terror. E aí, o Rafael tinha escrito filme com eles, eles fizeram a série, o Nerd of the Dead, eles tinham começado a brigar com isso, brincar com isso, de pegar uma coisa de zumbi, e trazer um olhar brasileiro sobre isso. E aí eles entraram, e a partir de então, a gente começou primeiro com o Rafael, que a gente ficou trabalhando em segredo um tempo, para desenvolver o alter até um ponto que a gente estava confortável, para eles não ficarem quebrando a cabeça à toa, e depois com eles, para fazer o melhor filme de terror, e o melhor filme de terror dentro desses moldes. As religiões afro-brasileiras são muito focadas, em referências do que hoje a gente acha de terror. Então, espíritos, zumbis, trazer gente dos mortos, entidades. E é uma coisa que é muito nossa, né? Tipo, a combanda, religiões nossas, e magético nosso, que a gente nunca usou, nunca no filme de terror usou de um Exu, umas coisas dessas. E, tipo, quando traz, traz de uma maneira meio... Desculpa a expressão, mas meio palmolha, assim, né? E aí, tipo, o que a gente queria fazer era isso, era um filme com a pegada que eles já tinham, e principalmente um primeiro filme, né? Então, um primeiro filme da hora. Um dos atores do filme trouxe para a gente, porque o avô dele... Era o avô, né? Acho que era o tio dele. O tio dele conhecia várias coisas, e aí ele passou o roteiro para o tio, e o tio fez uma reza, uma reza que realmente... Ah, em Yorumbá mesmo. Em Yorumbá. Só que a gente só trocou a palavra. Em vez de ser a outra deusa lá, é agora a Malha, que era a nossa. Mas antes, na pesquisa, eu sou meio adepto das religiões afro, e eu e o roteirista, a gente foi pesquisar, então a gente foi numa mãe de santo, e mais importante é para a gente, acreditando ou não, a gente não queria mexer com coisa que a gente não conhecia, que a gente podia... A casa já tem um histórico muito pesado, a casa já é meio assombrada. Essa casa tem grilhões no porão ainda. É, então ainda tem uma energia muito forte lá. Então a gente foi fazer pesquisa, principalmente sobre o que não fazer. Então vai que a gente usa uma palavra, usa uma reza, cita uma entidade, a entidade desce lá, e acaba com todo mundo morre. É tudo bem que a comarca no filme ia ser incrível, mas só que... Cara, rolou os baratos mais tensos, assim, das nossas vidas, principalmente quando a gente, quando eu e o Rodrigo e o assistente de direção, que é o aluno da fazenda, a gente foi antes da filmagem para decupar, fazer fotovol, de pensar o filme na locação. Porque ficaram nós três na casa durante duas semanas, sem sair da casa, literalmente. E aí, puta, rolou todo tipo de coisa estranha. É, o Guilherme, que estava lá, assim, em direção, uma vez a gente estava decupando no porão, ele falou que sentiu respiração no pescoço dele, uma pessoa gemendo, enfim, portas estavam batendo, rolaram umas coisas bizarras. Luz inteira da casa apagando. É, a luz da casa apagou um dia totalmente. Tipo, rolava uma sensação de medo muito poderosa, muito poderosa. A gente ouviu vozes, a casa apagou, rolou, tipo, várias coisas. O Marcelo um dia foi visitar a gente, a gente chegou lá, a gente estava, mano, velho, pela mão de Deus. Aí eu tive que ir lá fazer uma limpeza, fazer umas velas. É, não é, tipo, quando a gente entrou para filmar, o Samão de Santo falou, ó, faz uma... pede licença, porque provavelmente deve ter uma galera lá que está lá há muito tempo e você está invadindo a parada dele. Também a gente está citando energias muito pesadas, né? Exato. Então, eu tive um contrato de licença, assim, das velas e tal. Tinha dois pontos muito importantes quando a gente começou o casting. Um, era achar pessoas que fossem gente que nem a gente, que não parecessem, sabe, surfistas que estão em coca-cabana, sabe, bombados, com loiro de olho azul. Isso vem que tem, né? Tem um pedido de olho azul, mas enfim. Mas ele é um ser humano, ele não é um boneco de plástico. Sim. A gente queria achar pessoas que tivessem personalidade por si só, sabe? E que conseguissem trazer personalidade para o personagem. E o segundo ponto era fazer com que esse grupo de jovens, principalmente, não fosse um grupo de jovens que o espectador olharia e torceria para eles morrerem logo. Sabe? Não aguento mais esse moleque, quero que ele morra logo. Sabe? A gente queria conseguir, através da história dos atores e das opções que eles deram, que o espectador criasse uma empatia por eles. E eu acho que a gente conseguiu, não sei. Vamos ver o que o público vai achar. Mas é porque a gente acha que se não tem um apego emocional àqueles que estão retratando a história, esses personagens, você, mano, você só quer ver sangue. Você só quer, tipo, tomar em roda, você é uma otária. Então, o filme a gente fez com 200 mil reais. E diferente do que todo mundo faz, que é colocar em edital e tal, eu fui atrás de ediférios privados, de investidores privados. Então, ao invés de escrever um indicado, eu tive que escrever um plano de negócio, entender como é que funcionava, falar economia, essas coisas, e fazer um plano de negócio e levantar. Aí a gente conseguiu três investidores, mais coprodução da local, que é equipamentos de luz e da Decine, que foi as câmeras e as lentes, na verdade, que é a câmera do nosso fotógrafo. A gente, que é as cabeças do filme, nós somos sócios, investidores do filme, do nosso trabalho. E conseguimos ainda vender uma cota de a Product Placement para a cervejaria Ponte, que é a Barkov, que é a vodka, que aparece no filme e a gente, ele aparece bastante. Então, a gente conseguiu até para uma marca, convencer uma marca a dar dinheiro para a gente e foi uma cotia considerável que eles deram de dinheiro, baseado no orçamento do filme, para fazer isso. E aí, todo o business plan do filme, o plano de negócio do filme foi baseado em vendas do filme para o mercado externo. Principalmente DVD, VOD, televisão, porque tem um mercado muito forte de filme de gênero forte. E filme de gênero é essa coisa que quando é ruim, ele é bom porque ele vira cult. Quando ele é bom, ele é bom e a galera vai ver porque é um filme de terror bom. Então, até você errando, você acerta. E a galera que quer ver filme de terror vai atrás, que o legal do filme de terror é isso. A gente fica falando de filme coreano, filme japonês, o curto africano, a galera que é do gênero vai atrás do gênero. Então, mesmo sendo filme brasileiro, a gente está já sendo negociado por um agente de vendas bem grande internacional, um agente de vendas francês e estamos entrando em festivais bem grandes. Então, está tendo um retorno da ideia de plano de negócio e tal, bem forte. Eu tive que ir para os festivais, eu tive que entender como é o cinema, porque o cinema brasileiro em todos os sentidos é muito único. A maneira de trabalhar, de editar, de levantar dinheiro, é só aqui que existe isso. Então, quando vem um gringo para filmar aqui, ele não entende. Quando a gente vai filmar fora, a gente não entende. Aí, como eu fiquei nesse indo e vindo quase dez anos, eu nunca consegui fazer algo 100% brasileiro, sempre é batir de frente com o sistema aqui e, ao mesmo tempo, nunca consegui fazer algo 100% gringo lá, porque eu sempre imaginava, não, eu não preciso ter dez pessoas numa equipe de foto, três resolvem, a pessoa, não, não dá, tem que negociar, uma pessoa fazendo mais de uma coisa que ela não existe, no cinema independente para mainstream. Então, esse pensamento de levantar o dinheiro não fosse 100% lá de fora, eu segui a cartilha do diretor independente americano, do diretor independente americano. eu gosto muito do filme porque é um filme que não tem herói, basicamente, é um filme que todo mundo está lá e, dependendo do ponto de vista dentro do filme, o seu ponto de vista, cada um é o herói do filme. E, ao mesmo tempo, é essa coisa, cada um está defendendo a sua história, a sua mitologia e a sua crença, tanto religiosa quanto crença. e isso, para mim, era o mais importante, de, tipo, não é porque o cara está com uma arma e tem que fazer uma coisa que ele está errado, não é porque ele quer libertar o bebê que ele está errado. E essa coisa do Brasil histórico mesmo, a gente não tem que maquiar a coisa, então, a parada da escravidão era isso e, até hoje, então, o barão, se ele estivesse hoje no Brasil, ele estaria muito feliz para ver o que está acontecendo hoje, sabe, ele estaria, tipo, muito feliz, tipo, ah, como é que está? me libertado na hora certa, me invocando, me invocando, na hora certa. No cinema, explodir, me levaram o seu... Que, por exemplo, é uma coisa boa da gente fazer. Mas, ao mesmo tempo, os escravos têm isso, né, tem essas coisas dos guardiões, tipo, os caras que estão guardando a casa, eles são completamente contra tudo que aquela casa simboliza, tudo que a gente acredita, tipo, seja uma religião católica, seja... É, então, na verdade, isso, desde quando a gente entrou no projeto e a gente teve acesso a todo o desenvolvimento do roteiro, a gente fez várias reuniões com o Rafael e era uma das coisas que eu e o Dante a gente mais gostava, que era um filme que tinha uma complexidade. A gente tentou ir atrás do tipo, sabe, várias ações do Barão, realmente, é como é, tá ligado? Várias coisas, tipo, ele olha o dente da mina, sabe, ele quer uma menina loira, sabe, tem várias coisas desse tipo, é meio que... E essa questão de não ter heróis, de tipo, cada pessoa tem o seu ponto de vista e é meio que isso que guia as coisas, tava desde lá de trás, era o que a gente mais gostava. Inclusive, antigamente, tinha uma versão do roteiro onde o Apolo falava pra Magu que o diabo, na verdade, mora aqui. Que era uma... Só que essa versão acabou caindo e tal, mas eu gosto de pensar que é tipo isso, tá ligado? O diabo mora aqui, mora tipo dentro das crenças de tudo que você acredita. Um cara mata outro ser humano porque é isso que a gente faz aqui, tá ligado? Aí, você entende? Tipo, é uma maldição, eu tenho o que fazer. Então, o que você acredita mais essas marcas históricas são o que definem nossos personagens, assim. Os adolescentes que não acreditam em nada daquilo, você entende? Sim. No filme, a gente tem dois personagens que é muito ponto de vista da gente e do espectador, que é a Magu e o Luciano e cada um pra um grupo diferente. Então, a Magu que tá ouvindo a história pela primeira vez e tá indo lá a primeira vez e o Luciano que também tá indo lá a primeira vez e é outro ponto de vista dos guardiões. Então, são dois personagens que você geralmente tende a se identificar porque eles estão naquela putaria a primeira vez deles, assim, de saber tudo. É de um que cresceu ouvindo, mas tá vendo que é de verdade, tá vendo que tudo que ele ouviu é mentira e tá saindo do prumo e ela que nunca ouviu nada disso e tá tendo que ver que é de verdade. Então, são dois pontos de vista muito diferentes dentro da mesma coisa, a partir da mesma situação. As cenas que a gente intercala o presente com o passado, intercala o presente com o Barão do Mel torturando o Bento, foi totalmente criado na montagem. A ideia original, o roteiro original, a cena, a primeira cena do filme era um bloco de 15 minutos do Barão do Mel conversando com o Bento e lentamente chegando na tortura e aí ele mata o Bento no formigueiro com a facada, etc. Só que daí a gente viu que tava perdendo muito o ritmo, sabe? O filme já começava meio lento, a gente tinha medo de perder o interesse das pessoas logo de cara e daí a gente falou, ah, vamos tentar quebrar esse prólogo, esse flashback em quatro, cinco pedaços e espalhar pela história até onde isso encaixa. E daí ele culmina com a morte do Bento e o Apolo contendo a história pros amigos. então isso foi totalmente aquela montagem. É, a gente analisou o bruto que a gente tinha e qual era o filme, o melhor filme que a gente podia fazer sem perder o ritmo. Porque isso era muito importante pra gente. A gente não queria perder o espectador em nenhum momento, assim. A tensão ou a curiosidade dele. Mas a única coisa que a gente tinha decupado já dessas montagens frenéticas, mas que não é nenhuma montagem paralela, que é a cena final do sexo. se lembra? Aquela lá de ele está vindo e pá, pá, pá. A gente... Foi uma das poucas cenas que inclusive durava. Essa decupagem veio lá de trás, a gente não mudou. Sim. E acabou... A gente curte muito. Sim. É, a explosão da casa, né? Quando o Alê desce a foice na cabeça do Bento e a casa explode. A força da janela. Lembra o dia que a gente pensou no corredor lá da casa? Que a gente ficou mal feliz. A escurruja. A primeira estreia mundial, né? É no Festival de Cities, na Espanha, que é o maior... Não o maior, um dos maiores festivais de cinema de gênero do mundo. Melhor experiência das nossas vidas. Só queria registrar isso como diretores. Uau! É, assim, pra gente o que está sendo bem maluco é que a gente está sendo tratado como igual. É, isso é doideiro. Com a galera. Então, você vai num festival, você... A galera trata o diretor do filme independente produzido pelo Eli Roth. o próprio Eli Roth, o Joe Dante, o Takashmi, que é a gente igual. Estamos lá no mesmo lugar. Então, a gente está no mesmo lugar, na mesma festa, no mesmo festival. Então, isso pra gente está sendo muito... Está massageando muito o nosso ego, querendo ou não. É que parece que foi meio que... Bem-vindos. É, tipo, é uma irmã... Essa coisa é da irmandade do terror. Todo mundo entende que fazer um filme de terror, não importa onde, um filme de gênero, é difícil. O geralmente que você faz, o filme, você é parte deles, né? Você é parte do grupo. Então, a gente foi pra City e disse que foi incrível. Estava todo mundo lá, Takashmi, que estão o Savini, Eli Roth, Rick Baker, tipo, todo mundo falando do filme e tal. Aí, depois, a gente foi pro México, fomos pro Uruguai, aí Tiradentes, aí agora, essa semana, a gente vai pra Bélgica, já tem três, mais uns dois, três festivais pra frente, aqui em Santa's School, em Maio. Tem o Santa's School a gente tá numa carreira bem legal de festival, porque a gente tá entrando, assim, e a gente tá vendo as listas de filmes mais esperados, ou melhores filmes de cada festival que a gente vai, e a galera coloca a gente em listas de filmes que pra gente são os novos clássicos de cinema de terror. Dá até medo. Você vem e fala, não é isso, né? A gente, eu acho que tem duas listas com a Bruxa, né? Com a Bruxa, com a Bruxa, com o Baskin, dois filmes que a gente escuta muito, filmes, tipo, são filmes que a gente vai estar falando daqui a dez anos, sabe? De referência, tipo, a galera vai fazer, agora vai querer fazer um filme tipo a Bruxa, um filme tipo o Baskin. Uma das coisas que a gente fez com esse filme é, quando eu escrevi o argumento inicial do projeto inteiro, nenhuma das histórias que eu queria contar dava pra filmar. Com esse valor, com esse tempo e tal. Então, esse filme já é um prequel do argumento que eu tinha escrito. A gente criou uma história nova que o final do filme é o começo da história mesmo que eu tinha escrito que eu demorei dez anos pra escrever e nas pesquisas. Então, a gente já tem um futuro. A coisa é, como o mercado tá mudando muito, a gente tá nessa dúvida agora de o que que é essa próxima fase. Se é um outro longa, se é um telefilme, se é uma série, se de vez fazer uma trilogia, a gente faz uma primeira temporada de uma série. O que que vai ser? Porque o sucesso desse filme, eu acho, ele vai vir muito. Ele vai pro cinema, o que vai ser bom, a gente não esperava, mas ele vai vir da televisão, vai vir do VOD, vai vir gente descobrindo no iTunes, no Netflix, nesse tipo de coisa, que é o tipo de filme que você vê com seus amigos numa noite chuvosa. Você vê no primeiro date com a sua namorada, sabe? Com uma namorada com o namorado é no sofá de casa. Então é... Você coloca o som alto pra deixar com medo pra ele pular em cima de você ou pra ele pular em cima de você e te agarrar. Então é um tipo de filme e hoje a gente consegue fazer esse tipo de filme. Um filme que... Então o cinema, gente, é incrível, porque a gente nasceu vendo o nosso sonho sempre a passar na tela grande, mas é um filme que acho que ele vai ser muito descoberto e vai ser... É... É degustado, eu diria assim. Então esses próximos filmes a gente tá pensando o que que eles vão ser, que cara eles vão tomar muito baseado na recepção desse. A gente tá esperando esse... É... Acontecer agora no Brasil como estreia pra ver pra onde a gente vai. Coisa que nem foi culpa dele. Bom, hoje é a noite que a gente solta ele. Essa é a noite. Nós te chamamos. Se liberte. E aí, curtiram o bate-papo? O Cine Federal de hoje fica por aqui, mas você ainda pode assistir esse e outros programas nos endereços que aparecem logo aqui abaixo. Semana que vem eu volto com muito mais do mundo do cinema. Um abraço. E aí E aí E aí